Olá estudantes da EJA, tudo bem? Sou Edivânia Nunes, professora de língua portuguesa. Sejam bem-vindos para mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje é paródia ou paráfrase. E aí, você já ouviu falar sobre isso? Mas antes de irmos ao tema da nossa aula de hoje, vamos revisar o que a gente viu na nossa aula passada. Na aula passada, nós identificamos a ocorrência da intertextualidade, ou seja, a relação que há entre os textos. Esse recurso é muito importante para ressignificar o discurso. E aí, no desafio da hora, ficou aí para vocês observarem a charge e que produzisse uma fala para o balão, fazendo uso da intertextualidade com o conto Chapeuzinho Vermelho. Como se a história se passasse nos dias de hoje. Então, eu resolvi trazer aí, leiam aí, observem o balão, trazer o que estava na charge original. Olha só, leiam aí, pessoal. O lobo conseguiu fugir. Chapeuzinho foi vítima de bala perdida. Então, o policial passa aí pelo rádio comunicando que o lobo conseguiu fugir e que ela foi vítima de uma bala perdida. Infelizmente, uma situação que acontece, né? Como, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, muitas pessoas são vitimadas por balas perdidas. Então, seria um discurso bem atual, né? E se você colocou nesse sentido a sua resposta, não tem necessariamente que ter sido esta resposta. Então, parabéns, você conseguiu. Ótimo, você venceu aí o desafio. O objetivo da nossa aula de hoje é entender o que é paráfrase e paródia como um recurso de intertextualidade. A paródia e a paráfrase também são tipos de intertextualidade. Então, vamos ver. Qual é a diferença, então, entre paráfrase e paródia? Observem só. A paródia é uma releitura cômica, geralmente envolvida por um caráter humorístico e irônico que altera o sentido criado, o sentido original do texto, né? Criando assim um novo texto. Então, a paródia necessariamente ela apresenta uma crítica em relação ao texto original, tá? Então, tem que fazer uma crítica, tem que se opor às ideias que estão no texto original, se posicionando criticamente. Então, essa é a característica aí da paródia. Observe aí esse exemplo, que é um trecho do poema Canção do Exílio, do poeta Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. Olha só aí o exemplo que foi produzido a partir do poema de Gonçalves Dias, produzido por Murilo Mendes. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custa cem mil réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade, e ouvi um sabiá com certidão de idade. Observe aí que a partir do texto do poeta Gonçalves Dias, Murilo Mendes, ele cria aí uma paródia, certo? Então, a paráfrase é um tipo de texto elaborado em um outro texto já existente e conhecido pelos leitores, mantendo a ideia original do texto, certo? Olha só aí, e parafrasear? Parafrasear é exatamente interpretar um texto com as suas palavras, mantendo o seu sentido original, como por exemplo, vocês vão ver aqui, no trecho do poema Canção do Exílio. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. Observem aí que esses versos do poema Canção do Exílio, eles aparecem também no hino nacional brasileiro. Olha só, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos tem mais flores. Nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Observem que a paráfrase, ela é produzida mantendo as mesmas ideias do texto original, ao contrário da paródia, que se posiciona criticamente em relação ao texto original. Olha só aqui, não é? A paráfrase na frase. A professora ajuda quem muito estuda. Que ditado popular aí vocês lembraram? Olha só, é uma paráfrase, não é? Do ditado popular que diz, Deus ajuda quem cedo madruga. Então, observa aí a paráfrase na pintura. Isso é uma pintura muito famosa, a Monalisa de Leonardo da Vis. E aqui nós temos aí, atualizando aí a Monalisa, pessoal. Veja, né? Aí a Monalisa se imunizando, provavelmente, pelo momento que nós estamos vivendo, contra o coronavírus, está sendo vacinada. Então, veja que aí a paráfrase, né? Ela está aí trazendo um elemento a mais em relação à Monalisa. Fazendo uso aí da intertextualidade. Como eu já disse no início da minha fala, a paródia e a paráfrase são tipos de intertextualidade. Ok, pessoal? Paralisa com seu olhar, Monalisa, seu quase ri, ilumina tudo ao redor, minha vida, ai de mim, me conduza junto a você, ou me usa para o seu prazer, me fascina, deusa com ar de menina. E aí, um trecho da canção Monalisa, de Jorge Versílio. Então, olha só, gente. E aí, nós temos aí um outro exemplo de paráfrase na música. Veja que o quadro Monalisa, ele cria a partir da leitura do olhar do artista, do compositor, uma letra de canção, compondo aí a sua música com base na sua leitura, nas suas impressões desta obra, tão famosa e tão conhecida mundialmente. Agora, anota aí. A paródia apresenta uma direção de sentido oposto ao texto original. Ou seja, a paródia traz uma crítica. Necessariamente tem que se opor ao que o texto original diz, criticando. Certo? Às vezes, essas críticas, elas são bem sutis, mas elas estão lá presentes. Só pode ser considerada paródia se apresentar uma crítica. Já a paráfrase apresenta a mesma direção do sentido do texto original. Ou seja, a minha releitura, não é? Eu digo a mesma coisa, só que de um modo diferente. E não me oponho criticamente em relação ao que é dito no texto original. Beleza? Então, olha só. E aí, chegou a hora do desafio da hora. Que tal você fazer uma paródia musical? Escolha um tema ou um assunto que você pode tratar na sua paródia. Escolha uma música cuja melodia você conhece e acha fácil de cantar. As palavras devem estar em sintonia e principalmente rimando. Na medida do possível, faça com que as estrofes da música acompanhem o tempo e o ritmo das estrofes da música original. Escreva sua paródia em versos e estrofes, assim como a letra da música original. Lembre-se de colocar um título na paródia e mencionar o nome da música original e o artista. Tá bom? Na aula de hoje, nós aprendemos a diferença entre paródia e paráfrase. Aqui estão as nossas referências. O meu muito, muito obrigada. Fiquem bem e até a próxima. Fiquem bem e até a próxima.